Fala turma, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aratec Brasil. Hoje a gente vai ler mais alguns relatos e comentários de outros programadores e é isso que eu acho bacana desse quadro, porque não é só a minha opinião, mas a opinião de outros programadores, de outros estudantes e então esse vídeo é muito importante que você assista ele até o final, porque pode ser que essas dúvidas que sejam aqui, esses comentários, sejam exatamente o que você está passando nesse momento ou você vai passar futuramente. Vamos começar aqui então com o comentário do Francisco, ele comentou o seguinte Olá, sou autodidata e aprendo tudo pelo PC, mas em programação já fui em C Sharp até a parte de orientação por objetos e perdi muito interesse. Agora estou a estudar Python e tento ganhar estrutura. No caso aqui eu acredito que o nosso amigo Francisco aqui, acho que ele é de português, português de Portugal, né? Deve ser de Portugal, mas com imenso receio para o que vem adiante. Eu não consigo entender as explicações ou serão explicadas de modo estranho, pois nada é igual ao explicado no funcionamento adiante. Com bases em HTML, CSS, espero conseguir. Cada aula é uma vista em velocidade normal, até ao fim, sem problemas. E por vezes, repito, caso precise. Obrigado pela ajuda e abraço. Pelo que eu entendi, a dúvida do Francisco é que ele não está conseguindo assimilar a informação. Eu, felizmente, acredito numa técnica que eu aplico junto comigo, chamado de técnica de 10 mil horas de prática. Pode parecer bobeira, pode parecer, cara, satirantes da sua cabeça ou não, por incrível que pareça ou não. Vou usar uma grande analogia aqui com vocês, com base em direção. Vocês já devem ter tirado a carteira, alguns de vocês já devem ter tirado a carteira. E quem não tirou a carteira vai poder entender mais ou menos também do que eu quero dizer. Quando eu tirei minha carteira de habilitação, quando eu comecei a dirigir, o fato é que tudo para mim era novidade ali. Por mais que eu já tinha uma certa noção de como funcionava um carro, felizmente, até por insegurança, eu acabava meio que prestando atenção em tudo que eu estava fazendo. Isso é bom, tá? Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um problema para que você tenha mais desempenho. A questão da embreagem, você é quem usa carro manual, eu hoje tenho muito carro automático, mas eu sempre dirigi carro manual, né? Você tem que trocar marcha, utilizar a embreagem. E todo esse processo de troca de marcha, trocar aqui na alavanca, eu olhava para a alavanca, por incrível que pareça, eu olhava para o câmbio do carro ali que eu tinha que ficar trocando a marcha do carro. Ou então, já aconteceu, olha só, na primeira vez que eu peguei uma chuva, eu andei com o veículo sem ligar o limpador de para-brisa, cara. Por incrível que pareça, porque não é algo automático para mim. Eu estava difícil de enxergar e eu não caí a ficha de que, caramba, deixa eu te ligar o limpador. Só depois de um bom tempo que eu estava andando ali com dificuldade, eu estava até tentando achar uma brecha, eu estava tentando achar uma brecha, cara, ali onde não estava embaçado ali com as gotas de água ali atrapalhando. E aí que lá na frente eu caí a ficha e falei, caramba, é só ligar o limpador. Olha que eu liguei o limpador de para-brisa, beleza. Só que isso daí não é falta de cognição, né? É porque é algo novo para você. Alguns vão ter mais facilidade. Pode ser que você, nesse exato momento aí, que já tirou a carteira um tempo atrás, não passou por esse mesmo problema que eu passei. Pode ser que você foi mais rápido, você teve mais prática, você tem menos prática e mais facilidade. Cada um é cada um, né? Somos indivíduos, né? É algo individual de cada pessoa. E na programação é a mesma coisa. Usando a analogia do carro, hoje, para mim, é algo automático. Mas a minha esposa, recém-habilitada, quando ela vai dirigir o mesmo veículo ali, de maneira manual, o veículo é manual também, cara, ela tem extrema dificuldade. E ela faz certas coisas ali que me dão medo às vezes, entendeu? Que ela é recém-habilitada. Coisa que eu também fazia. Eu lembro que eu fazia certas coisas ali que, cara, eu escapei de poucas e boas, vamos dizer assim, por muita sorte, né? Mas aí, o que acontece? Hoje, é tudo automático para mim. Então, eu troco de marcha, eu ligo o limpador de parabrisas, eu dou seta, tudo de maneira, vamos dizer que inconsciente, vamos assim dizer, é automático. Mas, para isso, se eu fosse calcular hoje, se eu tivesse uma maneira de mensurar quantas horas eu tenho de prática de carro, dirigindo, com certeza, eu não teria nem 50 mil horas. Com certeza, não. Mas, a prática, através da prática, eu fui tendo mais e mais habilidade. Pode ser que a minha esposa, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa, conforme vai dirigindo, vai tendo dificuldade, vai ter a vontade de desistir de dirigir. Muitas pessoas desistiram de dirigir, porque acham que não é para ela, ah, não consigo aprender, está muito difícil para mim e tal. Aí, você vai perguntar para essa pessoa quantas horas ela tem de direção, cara, com certeza, ela não tem nem 100 horas de volante, dirigindo, você entendeu? E aí, você vai desistir com 100 horas de prática, cara, a programação é a mesma coisa. Então, se você está tendo certa dificuldade, cara, a única dica que eu posso te dar é repita, repita e repita. Pratique, pratique e pratique. Está difícil? Vai lá e pratica de novo. Ah, não entendeu esse exercício? Vai lá e estuda de novo. Pega outros exemplos parecidos, cria seus próprios exemplos, cria seus próprios programas, cria suas próprias variáveis e por aí vai. Com base nisso, pode ser mais demorado, pode ser mais difícil, mas somente assim, você vai conseguir aprender. Não existe o jeitinho, um hackzinho para você poder aprender. Não existe isso daí, tá? Existem metodologias, existem ferramentas para poder estar te ajudando, mas o fato é que, de qualquer maneira, todas elas vão fazer com que você pratique. O próximo comentário aqui é do Raul Santos. Tem outras soluções boas para o Android, além do Kotlin, que não precisa ficar preso a somente uma linguagem para isso. Com certeza. É igual eu falei em alguns vídeos anteriores. Hoje, o desenvolvimento de aplicativos nativo das maiores empresas de tecnologia, Google, é o bendito do Kotlin. O Kotlin tem engenheiros trabalhando o tempo todo em cima da linguagem Kotlin, melhorando ela, deixando ela cada vez mais segura para o desenvolvimento Android também. Por mais que ela é multiplataforma, o Kotlin também pode ser utilizado, ele é utilizado com mais ênfase no desenvolvimento Android. Porém, entretanto, todavia, não quer dizer que para desenvolver aplicativos, você precisa ficar focado só no bendito do Android Studio, que é a ideia oficial do Android, ou então ficar focado só no bendito do Kotlin. Não precisa, tá? Mas o fato é que, eu já falei, fiz vídeos aqui falando sobre isso, eu particularmente prefiro focar na linguagem Kotlin com base no presente e futuro no que se diz desenvolvimento de aplicativos Android, tá? E lógico, né? Tudo que é referente à segurança, novidades, chega primeiro para as plataformas nativas, tá? Não adianta ir contra isso. Contra isso não há argumentos, beleza? Mas não quer dizer que você tenha que focar no bendito da plataforma nativa. Você pode simplesmente se aventurar em outras tecnologias, mas vai de cada um. Aqui no Aratec Brasil, eu sempre aconselho vocês a focarem nas ferramentas oficiais. No caso do desenvolvimento Android, o Android Studio e o bendito do Kotlin. E no caso aí, se você for estudar iOS, você foca no Swift e em tudo aquilo que aborda o desenvolvimento de aplicativos para o iOS. Show de bola? Aí você pode focar em outras linguagens, aí vai de você. Mas eu recomendo que, uma vez que você adotou uma linguagem de programação, vá até o final, até você realmente dominar aquela linguagem, porque senão você vai ficar andando em círculos e não vai ter resultado nenhum. Beleza, então? O próximo comentário aqui é do Star Visionaries. Eu migrei do presencial para o EAD, porque não consigo prestar a atenção dos professores que falam lento. Seguinte, no EAD tem essa grande vantagem. Não só o EAD. Quando você está falando do bendito de estudar não presencial, estudar remotamente, você está falando também dos cursos online. Plataformas incríveis, boas plataformas, você tem a opção de ir dentro do curso, dentro da aula, você poder acelerar a fala do professor ou então deixar a fala dele mais lenta. Isso daí é uma opção que você tem. Mas você também pode, se no caso aí, simplesmente fazer anotações. Quando você faz anotações, você pode voltar para consultar. Isso aí eu estou falando da questão do presencial. Se você está estudando presencial, tenha o hábito de anotar. E a anotação que eu estou falando é você não só no notebook, agora o pessoal aprendeu a comprar um notebook, levar para a faculdade e usa um notebook para isso. Mas eu quero pedir para você escrever. pegar um caderninho, adquirir um caderninho. Cara, um caderno é barato. Vai lá, pega uma caneta e escreve, rasura, não precisa ser um negócio bonitinho, colocar nada colorido. Crie o seu próprio esquema mental. Faça esquemas, faça desenhos, rasuras. Aprenda a estudar, tá? Dessa maneira aí. E no EAD é a mesma coisa. Se você souber estudar no presencial, cara, no EAD você vai aprender ainda mais, principalmente porque quando a gente está falando de estudar remotamente, você está tendo que, muitas das vezes, estudar por conta própria de pesquisar seu próprio material. E uma vez que você começa a rasurar, você começa a criar seu próprio material com base naquilo que você acha mais simples. E estudar quase sempre é simplificar alguma coisa que o professor está falando para você. Beleza? E sim, o EAD, ele ajuda nessa questão também que você pode estudar no seu tempo, na sua velocidade. Show? O próximo comentário é da Vânia Viana. Comentou o seguinte, bom dia, eu preciso aprender ou entender Android, pois vou fazer prova hoje e o professor não ensinou nada. Por incrível que pareça, Vânia, isso aí é cada vez mais comum nas faculdades. Muitos professores chegam na sala de aula e mostram uma lista de exercício e você precisa entregar aquela lista de exercício e ponto final. Muitos até nem vêm para a faculdade, eu vou contar uma história para vocês aqui de um professor na época da faculdade de ciência da computação e esse professor teve a capacidade de desenvolver um site, um site bem simples, é o pior tipo de site que poderia existir, muito, 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 muito fraco o site. A intenção dele era deixar uma lista de exercício ali para os dias que ele não viesse. O fato é que o problema, o grande problema é que esse professor não vinha nunca, esse professor nunca ia para a escola, nunca ia para a faculdade no caso ali e aí tinha que fazer a lista de exercício por conta própria e eu ia atrás de estudar, eu sempre gostaria de estudar por conta própria e sempre adquiri cursos para poder acabar preenchendo essas lacunas de conhecimento de falta de orientação de professor para poder ensinar e aí eu tinha que entregar esses trabalhos e esse professor, até para poder fazer essa galera ficar quieta, o pessoal do curso, o pessoal não reclamar, ele não dava prova, ele só pegava a lista de exercício resolvida ali que ele falava que era para entregar no semestre ali ou no bimestre dependendo da faculdade e aí a gente entregava aquilo ali e ele dava nota naquilo ali, então todo mundo passava na matéria desse professor, mas o fato é que ninguém aprendia, eu aprendia por conta própria porque eu era interessado ali, eu realmente ia atrás mas a maioria acabava tendo esse problema aí. Sobre o desenvolvimento de aplicativos Android aqui no Aratec Brasil eu tenho uma playlist mostrando exatamente como você pode começar no desenvolvimento de aplicativos Android utilizando inclusive a linguagem Kotlin, link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado Vânia, não só a Vânia mas quem tem interesse mas se você tem pressa se você quer correr o mais rápido possível para poder aprender tudo sobre o desenvolvimento de aplicativos Android eu recomendo aquilo que eu faria, adquira um treinamento do absoluto zero com metodologia com um professor que entende do assunto e estude aí no seu tempo, link na descrição do treinamento que eu estou falando aí que é o treinamento Android Express do professor Tiago Aguiar que é nosso parceiro aqui já de longas datas e muitos de vocês estão tendo resultados, muitos alunos aí inclusive na página do curso se você clicar no link aqui você vai ver o relato de outros alunos falando sobre esse treinamento cursos são atuais como o próprio nome já diz o Tiago já falou comentou comigo uma vez é um curso você está tendo um curso ali em uma direção para você poder saber para onde você quer chegar então link aqui no primeiro comentário fixado com o cupom ARATECBRASIL aplicado já na página para você poder ter um super desconto beleza? aqui na tela eu vou deixar esse vídeo aqui falando mais sobre mercado de desenvolvimento de aplicativos se você ficou interessado clica aqui que eu te vejo lá em alguns instantes um grande abraço e até o nosso próximo vídeo